O Papa Francisco nos propõe uma nova economia que ressalva a dignidade humana. Ela deve fazer parte de toda obra criacional, dando dignidade à pessoa como parte integrante da inclusão social. Você é um dos nossos convidados. Participe conosco para entender o que tem por trás de toda essa nova ordem econômica que deve trazer sustentabilidade, participação, dignidade. Participe conosco deste curso da Economia de Francisco. A nossa Escola Economia de Francisco promove o segundo curso de extensão sobre a Economia de Francisco a ser desenvolvido com a Diocese de Campo Mourão e a Diocese de Humuarama com o apoio da dimensão sócio-transformadora da evangelização da Arquidiocese de Maringá. O objetivo é aprofundar estudos, impulsionar experiências e propor novas práticas no campo da economia a luz de um novo paradigma proposto pelo Papa Francisco com o movimento global Economy of Francisco. A formação é gratuita e online, com carga horária de 64 horas. Será emitido o certificado de animador e animadora da Economia de Francisco para cada participante desde que atinja a frequência mínima de 75% das aulas. O nosso curso está estruturado em cinco módulos. Economia de Francisco, Doutrina Social da Igreja, Ecologia Integral, Desigualdade de Renda e Pobreza e Economia Popular Solidária. As aulas, a serem desenvolvidas aos sábados, das 15 às 17 horas, serão expositivas e dialogadas, com transmissão pelo YouTube. Além disso, a partir do questionamento como você pode aplicar esse conhecimento na sua comunidade, os estudantes serão motivados, desde o início das aulas, a elaborarem um projeto como parte prática do curso com o objetivo de promover a economia de Francisco. A metodologia também prevê recursos audiovisuais, encontros de espiritualidade e debates com professores e convidados. Para mais informações, siga o GT Economia de Francisco da Arquidiocese de Maringá nas redes sociais arroba GT Economia de Francisco. Faça sua inscrição até o dia 27 de julho, através do QR Code que está presente aqui na tela. Nos ajude na divulgação, convide os amigos. As aulas terão início no dia 29 de julho. Contamos com a sua participação. Paz e bem! 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 Obrigado.